Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai bater o carrinho na parede, o Typhoon 6S da arma a 50 km por hora, assim, aqui tá a, foi a guia na verdade, aqui tá o carrinho, aí você vai assim ó Exatamente assim, também vai ter mostrando se o carrinho é a prova d'água ou não, vocês vão ver aí no vídeo Ah, e também a gente fez um pouco de treino, né, da pista que a gente foi lá, que a gente conheceu a pista nesse dia e no próximo vídeo vocês vão ver a nossa corrida que a gente fez, quase uma corrida, porque na verdade acabou a bateria no meio da corrida lá e aí a gente não sabia mais que volta que tava e aí, enfim, acabou Foi meio injusto, né, por quê? Porque o carrinho do meu primo tava com o pneu bom, pneu largo, meu pneu tava quase careca, né Mas tudo bem, vocês vão ver no vídeo aí, foi bem legal essa pista aí, é uma pista de BMX, não é de carrinho por isso a gente não fez ela inteira, eu fui meio com o drone ela inteira, né, no próximo vídeo, vocês vão ver e só que a gente, no percurso da corrida que a gente fez, a gente fez só um pedaço dela Então, é isso aí, bora pro vídeo Vamos lá, teste na 6S 6S estoque, pneu de off-road no asfalto Vamos ver 50% de velocidade no mercado no controle e aí van E aí, tá vivo isso aí? Filmou, depois você vai pôr o crash lá Quanto deu? 50km, não sei Tem que torta a GoPro aí 48, já deu 48 Espera aí, vamos filmar lá Agora eu sou igual a Kelly, 50km por hora, direto na parede Mas tá no 100% já, hein Põe 75 75, vai 75 Mas sem bater agora Melhor daqui pra lá, né? Deu pra fazer flat? Parece que ele tá mais tão rápido Mas deu pra fazer flat? Tá sem agora? 100% de potência Nossa! Olha os golpes em meu, velho! Olha o bruto! Acabou o speedrun! Acabou o speedrun! O que você fez? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Desceu! Esse é um cavalo! Isso aí é a esquina do pneu! Olha aqui! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 um monte de vez a venda no chuveiro enfim se você não assistiu o outro vídeo ainda que eu vou passar e se eu coloquei quando estiver vindo e o próximo vídeo vai ter um pano no carrinho também no chuveiro é no chuveiro então você vai ver aí é o carrinho prova d'água na parede e comenta aí o que você achou do vídeo se você gostou dá um like se você não gostou dá um like um like uns like um não dá like não ele aperta o assim é que eu saber se está gostando ou não eu sei que os vídeos não estão tão bons ainda a gente está aprendendo como é que que grava nos anos certos é o drone nesse dia eu não levei o cartão de memória então eu capturei direto do celular imagina ficou tão bom mas deu pra ver aí é os próximos vão ficar melhores então voltando se inscreve no canal dá um like ou dá um like comente em baixo se achou e ativo sempre os próximos vídeos demorou próximo vídeo corrida 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 vem cairn 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 e também a gente faz parte do grupo a gente é cofundador do barbo car se eu falo em português porque eu sou brasileiro mas o grupo ele é daqui de burro dos ingleses é nosso na verdade eu e o leandro e um britânico então a gente acaba se reunindo vai ter os próximos vídeos aí que a gente vai estar com mais pessoas e vão ser as pessoas do burro car se beleza e bom acho que é isso aí então é o próximo vídeo